Foi na década de 50 que a dupla Dodô e Osmar inventou o trio elétrico. No início era apenas uma fobica passando pelas ruas da cidade ao som da guitarra baiana. De lá pra cá, muita coisa mudou e o pequeno carro deu espaço aos caminhões que com o auxílio da tecnologia estão cada vez mais potentes. Eles são a marca do carnaval. Para quem é de fora, os trios elétricos também são uma espécie de ponto turístico. É muita emoção aqui, é tudo emocionante, a gente arrepia, ainda mais com asa, é perfeito. É arrepiante, é maravilhoso e espetacular. Esses caminhões, cheios de luzes e cores, estão mais sofisticados e tecnológicos a cada ano. Como o trio elétrico da banda Zadiaga, que ganhou o nome de dragão e tem 32 metros de comprimento. A diferença do que nós temos hoje, para o que tínhamos há 20 anos, 10, 20 anos atrás, é muita. Mas eu gosto de voltar a esses tempos assim, porque valoriza a aptidão do técnico. Hoje a tecnologia entra muito mais do que a técnica. Para o trio elétrico, ir para a avenida são pelo menos dois meses de preparativos. E todos os dias, antes do desfile dos blocos, os músicos, técnicos e operadores de áudio, também começam a trabalhar cedo. Afinal, o som precisa estar perfeito para que o carnaval aconteça. Com amor, quero ser feliz, quero namorar com amor. O trio da banda Chiclete com Banana, são mais de 20 toneladas de equipamentos. O gerador é capaz de iluminar uma cidade de 3 mil habitantes. O Wilson, irmão do vocalista Bel Marques, é o responsável pelo som, com capacidade para 140 decibéis. Mas ele explica que o segredo da qualidade do som não está no volume. Quando o som é aberto a um volume, simplesmente volume, ele não chega, ele faz o barulho, ele não define os instrumentos. E na hora que você trabalha para definir os instrumentos, ele chega mais longe, você entendendo cada instrumento que está tocando. Tendam a verdade. Tendo. Tendo.